Olá, já estão abertas as inscrições para a Conferência do FVET em 2017. Desta vez vai decorrer em Salónica, na Grécia, e como habitualmente será em Outubro, de 25 a 28 de Outubro. Desde a realização da Conferência do FVET no Porto, em 2014, que se atingiu o número de participantes superior a 200 pessoas provenientes de mais de 20 países da Europa. Desde essa altura, desde esse momento fundador em que passou a frascar os 200 participantes, tem vindo sempre a crescer e tem sido um sucesso crescente, que é um espaço que permite não só o intercâmbio de experiências, como encontrar parceiros. Aproveito a oportunidade para solicitar aos portugueses ligados às escolas profissionais, que normalmente costumam participar nestas conferências, e outros que nunca participaram, que é a altura de se começarem a escrever e a registrar nesta conferência. Aproveito a oportunidade para solicitar aos portugueses ligados às escolas profissionais.